Este final de semana vamos receber Mano Tagino do Pata Negra de Macaíba que vai preparar uma carne de porco na lata que fica conservada por 6 meses e é muito saborosa. E na dica rápida, o chefe argentino Miguel Lamana vai preparar um croissant recheado com doce de leite. Sábado, se ligue no Papo de Fogão, 1h30 da tarde na tela da TV Correio e siga o Papo de Fogão nas redes sociais. Obrigado.